E nós voltamos a pedidos também de muitos seguidores a usar a ventosa e a câmera no vidro do passageiro. Isso porque, além dos pedidos, claro, eu gosto muito de ter essa comunicação direta com vocês e falar diretamente para cada espectador. Eu sentia muita falta disso na primeira pessoa. Como a gente sabe, o garagem POV virou um espaço próprio, onde eu não falo absolutamente nada. A gente só anda no carro e é aquela experiência sensorial que o pessoal está curtindo. Dentro do carro, então, voltaremos à moda antiga, com a vantagem que agora é Full HD e nós temos o Super View. A gente grava no modo mais aberto possível da câmera. E uma observação muito importante sobre isso. Em alguns carros eu vou gravar, mesmo sozinho, usando máscara e em outros não usarei máscara. Por que essa diferença, Belote? Muito simples. Nos carros cedidos pelas marcas, pelos fabricantes, o que acontece? Eles são carros que são higienizados antes de serem entregues para nós, da imprensa. Então, o carro é higienizado, ninguém mais entra no carro e o carro é entregue para cada profissional de imprensa. A importância disso é muito grande, porque daí sim, nesse carro eu consigo andar sem máscara, minha esposa, eu sempre ando com o carro sozinho ou minha esposa anda comigo, ou seja, o carro está, digamos, sob controle. Ninguém estranho vai andar no carro e está higienizado. Então, nessas impressões eu vou gravar sem máscara. Com os carros de colecionadores, proprietários de maneira geral, eu sempre vou usar máscara, que é a máscara PFF2, que é a máscara mais indicada para o máximo de proteção contra o vírus e suas variações. O que é importante salientar nesse sentido e por que eu vou usar máscara nesses carros? Duas razões. A primeira delas, proteção minha, porque o carro não está higienizado e, claro, logicamente, eu não posso higienizar, passar álcool no volante, passar álcool em pomo de câmbio e nada, de nenhum proprietário, lógico que não, não posso fazer isso. E o segundo fator, segunda razão mais importante, eu tenho muito respeito pelos proprietários, eu acabo lidando com muita gente, ou seja, como a gente sabe, a transmissão é muito feita por aerosol e que fica nas superfícies também, ou seja, eu lido com muita gente e vou falar, vou andar no carro, vou falar e depois a pessoa vai dirigir. Ou seja, então, em respeito aos proprietários que levam os carros para eu poder andar, para eu poder dirigir, para eu continuar fazendo o meu trabalho nesse momento complicado, então eu tenho o maior respeito por eles, por essa razão, nos carros dos proprietários, eu estarei sempre usando máscara PFF2. Se alguém perguntar, vou redirecionar para o início do vídeo. Uma coisa importante também é que, recentemente, eu perdi dois amigos do Meio Automotivo, o Henrique Neves e o Daniel Messeder, gente que encontrava em evento, que dividia carro de teste, que almoçava e jantava junto nos eventos, ou seja, pessoas próximas. Então, como a gente sabe, mais de 300 mil mortes, todo cuidado é importante, e depois que vacinar, enfim, daqui a uns meses, esperamos que as coisas estejam em ordem, daí sim, em todos os carros, vou voltar aquele padrão de usar sem máscara. Fora isso, está explicado as diferenças. Quando eu vou usar máscara e quando eu não vou usar máscara. Agora, vamos acelerar. No mundo das picapes, a Ford F100 sempre foi uma referência em termos de força bruta e também capacidade de trabalho. Hoje eu vou falar de uma delas, mas um outro estilo mais colecionável traz motor V8 e algo que revolucionou a dirigibilidade na época, o Twin Eye Beam, a suspensão de antena. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto